Fala galera, aqui é o Jorge da Caruquiro e eu tenho um comunicado muito importante pra fazer pra vocês antes do vídeo. Pra quem vem acompanhando a gente sabe que a gente ia inaugurar a nossa unidade do Morumbi dia 1º de abril, mas por conta do Covid a gente teve que fechar todas as nossas unidades durante 30 dias. Pelo fato dos pacientes estarem precisando muito da sessão de quiropraxia, a gente reabriu todas as nossas unidades em esquema de plantão, tomando todos os devidos cuidados. E pra facilitar, pra gente diminuir e descentralizar todos os atendimentos, a gente resolveu inaugurar a unidade do Morumbi dia 1º de junho. Essa unidade fica ao lado do Shopping Morumbi, é super fácil acesso. Eu vou deixar o link aqui embaixo de todas as nossas unidades. Se você realmente tá precisando de uma consulta, garante a sua sessão, clica no link, selecionando a unidade mais próxima de você e marcando, sem problema 1. É isso que eu tinha pra falar, agora vamos pro vídeo. Oi gente, eu sou a Caralho Kari, eu tô sorrindo, não parece, mas eu tô. E eu já tô com a Fernanda, ela é aluna de Kiro, então ela tem sempre o hábito de ser ajustada, só que por conta dessa quarentena e tudo mais, as coisas são um pouquinho difíceis, né, Fê? Um pouquinho, porque querendo ou não, as pessoas falam toda semana, né, quando a gente tem aula de ajuste, e aí eu fiquei esse tempinho e comecei a sentir muita necessidade de ajuste, porque o nosso corpo fede, né, querendo ou não. E aí como eu tenho um feito muito grande, e mulheres que têm um seio maior também sentem isso com certeza, a gente começa a sentir um peso e uma dor na parte torácica, né, e aí a gente começa a sentir a necessidade de fazer uma sessão clínica. Então a sessão de hoje vai ser assim, com a Fê, com os incômodos, mas em região superior, por causa do peito, tem um peso maior, fazendo com que ela se curve mais, o ombro mais pra frente, ela disse que não tem dor no ombro, mas se ela não cuidar, com certeza, a consequência vai ser uma dor no ombro mais pra frente, mas ela é novinha, então tá tudo bem, é mais só essa questão do peito, da postura ruim, que ela acaba ficando. Então a gente vai ajustar, vou mostrar pra vocês um calumbinho que ela tem aqui atrás, que muitos de vocês também mandam mensagem perguntando se Kiro resolve isso. e a gente vai mostrar agora pra vocês, tá bom? O making of, agora ela é nossa... Gente, as pessoas estão perguntando como estão sendo nossos hábitos higiênicos. Isso aqui a gente já tinha o hábito de limpar, mas agora é o álbum de certeza mais forte, isso a gente passa... Também... Que mulher! Passa aqui também na arma, onde segura a mão. Bora lá, Fê! A Fê, gente, ela tem esse calumbinho aqui, ó. Vocês conseguem reparar essa proeminência que tem? A dela ainda não é muito grande, ainda dá pra melhorar bastante, mas isso daqui é muito da translação, vou ter se considerar fazer isso aqui, ó. Pelos hábitos, tô exagerando, né? Mas pelos hábitos de aula, celular, e aí o peso, o peso do peito pega pra cá e faz essa projeção de translação anterior do pescoço, e acentuando isso daqui. Atomicamente, deixa eu mostrar, já é uma região que ela é mais preeminente, então vocês vão falar, ah, eu passo a mão, eu sinto um calumbinho. Realmente, se você passar a mão, ela vai estar mais preeminente, porque o que acontece? Essa aqui é a região cervical, que são sete vértebras, e depois começa a torácica. Reparem no processo espinhoso dessa região, que é a transição. Ela já é maior, esse ossinho. Então, se você passar a mão em você, você já vai sentir a preeminência. O que não pode acontecer é de isso daqui ficar muito mais alto, e você ficar com essa cabeça um pouquinho pra frente. Que é como a Fê já tá começando a ficar, mas dá pra melhorar muito com isso. Tá bom? Então, a gente vai avaliar agora ela pra começar os ajustes. Showador! Que beleza! Vamos lá, Fê, pode deixar de perrinha pra baixo. A perna direita dela tá um pouquinho... Eu não sei se vocês vão conseguir ver por causa do pé, mas a gente vê pelo malelo aqui, tá um pouquinho mais pra baixo da perna direita dela. E a lombar, Fê? Tá muito tranquila aqui, como foi. Estou assistindo tanta torácica que a gente esquece um pouco da glândula, né? O saco tá bem mal posicionado. Tem muito tempo de ferro. Vamos aí, vai ligar pra baixo. Gostou? Gostou aqui na dente. Gostou aqui na dente. Vamos ver agora. Essa torácica que só deu a encostar nela, ela já... Ela já quis. Só travada. Respira no fundo, soltando bem o ar. Respira de novo, solta bem o ar. Solta tudo. Sensível? Oi. Grava só um pouquinho de lado também. Um minuto. Bom... Já tinha ido no comecinho. Nossa, que delícia. Ai, eu tava sonhando com as minhas. Deixa eu posicionar aqui. Ó, a Luna de Quiro já se posicionando. Sapa tudo aqui. Ai, vai vir até baixo, Fê. Quando a perna se incomoda. Mais pra cima incomoda. Aqui, né? E era toda semana que você era ajustada? Toda semana, né? Tem a aula. Toda a aula prática, a gente fica ajusta depois. Acostuma o corpo. A gente fica um tempo sem. E querendo ou não, o corpo entende como é ficar o certo, né? E quando fica errada, já reclama. Tá muito forte? Tá. Gostosinho, né? Aham. Prontinho, barriga pra cima. Estratégia, você sente muita tensão? Tentar uma bolinha desse lado aí, do direito. Nossa. Que bonito. Essa tava nítida. Eu preciso experimentar esse ajuste, gente, pelo amor de Deus. Na hora, relaxa. A sensação é na hora. Eu gosto de trabalhar bastante a tração da cervical, puxando bem, alivia quando puxa, né? Eu faço bastante. Prontinho, virgem do lado, pode se sentar. Ai, que delícia. Tudo bem, Fê? Tudo bem. Movimento pro escoço, ver como é que você tá se sentindo. Bem melhor. Bem melhor. E como, no que você tava na trácea, deu uma aliviada? Deu, deu uma aliviadinha também. Consigo mais movimentar que eu não tava assim. Tá mais travadinha, né? É. Às vezes, as pessoas têm uma alteração logo na primeira sessão. Quando tá muito destacado, dá pra ver a diferença na primeira sessão. O da Fê tava discreto, mas eu acredito que se você passar a mão, você pode sentir a diferença já. Até na sensibilidade também, do top, que eu tava sentindo antes. Mais sensível, mais sensível quando pegava e agora tá bem melhor. Então, pra vocês que tem esse calumbinho aqui, às vezes é muito de vocês que ficarem com a cabeça assim. Isso aqui só vai assentando e só vai piorando. Tem muita gente que diz que a mãe tem, a avó tem, então é de família, esse calumbinho acaba acostumando. Não, não é verdade, tá? Claro que a gente tem um favorecimento na estrutura óssea, que é um osso um pouquinho maior. Mas o calumbinho em si, da cabeça que tá em translação anterior, não é normal. Procura especialista, principalmente a gente da Queroquilo, obviamente, né? Pra gente dar um jeito nisso e vocês melhorarem a coluna de vocês. Quer falar alguma coisa, Fé? Agora consigo dormir em paz, graças a Deus, graças a Carol, que ela tava muito sensível, tava olhando bastante e agora já sentiu alívio. E por mais que a peça seja ajustada sempre, por a gente tá uns três meses sem ajustar, o corpo dela sente, tem o sobrepeso do peito também, que faz ela ficar assim. Então, sempre que vocês puderem, trabalhem a mobilidade de vocês abrindo o peitoral pra vocês. Até o rolinho também, né? O rolinho também, né? O rolinho já passaram, talvez. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi sobre isso. Não espere ficar com essa corcundinha pra vocês virem cuidar. Lembre-se que quanto antes vocês resolverem esse problema, é melhor. O corpo de vocês vai reagir, vai se recuperar melhor. Lembrando também que haverá inauguração no Morumbi, dia 1 de junho. Eu e a dona Fernanda também estará lá. Ela será a nossa recepcionista, então vocês vão ver a gente constantemente juntas. Então foi um vídeo de apresentação também, pra apresentar a Fê, que é uma excelente pessoa, uma excelente profissional, que estará cuidando de vocês. O link vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram fazer o agendamento, tá bom? A gente espera vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.